Isso aqui ó, as garras não andam pra tirar a suspensa, tirar a mola de carro, é que as garras que vão aqui ó, aqui você tira a mola do carro bem facinho, isso aqui ó, esse modelo, tem isso aqui ó, essa aqui é a pequenininha, preço essa aqui, ele falou que era 80 reais essa aqui, e essa aqui é 100 reais, eu compro sempre pra algar a cabeça pra mim, ele não subiu, eu tenho um cara que me deu, ele tá andando agora pro lado de Guadalupe, prazer isso aqui ó, as garras não andam pra tirar a suspensa, tirar a mola de carro, é que as garras que vão aqui ó, você tira a mola do carro bem facinho, isso aqui ó, esse modelo, tem isso aqui ó, pra tirar a mola do carro, essa aqui é a pequenininha, preço essa aqui, ele falou que era 80 reais essa aqui, eu compro sempre pra algar a cabeça pra mim, ele não subiu, eu tenho um cara que me deu, ele tá andando agora pro lado de Guadalupe, eu compro sempre pra algar a cabeça pra mim, ele não subiu, pra trazer esse aqui... um cara que passou pra lá, é? um cara que passou pra lá é? um cara que passou pra lá é?